Depois de anos em Porto Alegre, 8 milhões de dólares podem tirar Edenilson do Internacional. Roda a vinheta! Fala aí, torcedor colorado, tudo bem? Obrigado mais uma vez por estar comigo aqui no canal e a informação divulgada hoje pelo UauSport é de que até sexta-feira o Edenilson vai receber uma proposta oficial do Al-Hitrad para deixar o Colorado. O Edenilson já passou da casa dos 30 anos e ele mais de uma vez já recebeu a proposta do Al-Hitrad. Da última vez ele renovou o contrato e não saiu para o clube do mundo árabe. Só que desta vez ele quer ouvir a proposta mesmo que o Inter não queira liberá-lo. Mas são 8 milhões de dólares na negociação. Essa informação é que está circulando pelos nossos colegas identificados com o Internacional, que tem informações do Colorado e eu estou repercutindo aqui. E eu acho que esses 8 milhões de dólares é para vender o Edenilson. Não que ele não seja bom jogador, não que ele não tenha ajudado muito o Internacional, mas 8 milhões de dólares. É um dinheiro que dificilmente vai se recuperar. O Edenilson não está à disposição para o Libertadores nessa quarta-feira. Ele já não tem ajudado muito o Internacional dentro das quatro linhas quando tem sido utilizado pela equipe do técnico Eduardo Cudê. Ele já não tem sido mais aquela peça fundamental. Se sente mais falta do Bosquilha e do Patrick do que do Edenilson. Agora é certo que até sexta-feira essa proposta chega. Até sexta-feira o Internacional vai começar a avaliar essa hipótese. E não é o primeiro jogador que está deixando o Internacional se viesse confirmar. Porque o Sarrafiore deixou o Inter emprestado. O Potker está trocando documentos para ser liberado para o futebol da Turquia. E seria o Edenilson também mais um jogador. O Eduardo Cudê já tem reclamado que o elenco não é muito grande. Já tem falado sobre isso. E também sobre a condição que tem. É o que ele falou. O Inter é o que o Inter tem. O Inter vai diminuir ainda mais a sua condição técnica com a saída desses jogadores. O Sarrafiore não vem ajudando muito. O Potker, o torcedor, gosta pouco. O Edenilson, o torcedor, está começando a desgostar. Mas mesmo assim são números também. Um, dois, três jogadores de um elenco reduzido já significa muita coisa. Então a gente tem que levar em consideração também essa situação. Tá bem? Segue aí curtindo o canal. Segue participando comigo. Segue dando like. E por favor se inscrevendo também. Vamos chegar aos 3 mil. Esse é o objetivo aqui do canal. Primeiro 3 mil. Um passo de cada vez e nós todos juntos. Tá bom? Grande abraço. O recado final aí, ó. Me segue no Instagram. Fui!